Fala rapaziada, beleza? Tô passando no começo do vídeo aqui rapidinho Só pra falar pra vocês que eu criei um grupo lá no Telegram E vou tá fazendo um sorteio de banca pra vocês lá, né? Então quem quiser tá participando Vou tá deixando o link aí no primeiro comentário fixado Entra lá e é nóis! Vou botar no tubo, ver se eu jogo numa coisa Que perfume você usa? Está cheirosão, é, é, é Onimilion Nice Nice Não sei qual foi desse tigrinho, você vai dar uma boa Ó Comecei a assistir o jogo, eu tava jogando em Poker, né? Na hora Aí eu comecei a assistir o jogo Aí eu vi ali e falei Porra, o São Paulo tá melhor Mas o Flamengo fazia um gol a qualquer momento Mano, que gol horroroso Aquele gol de São Paulo Que gol horroroso O marcador do cara caiu O cara do Flamengo caiu Eu esqueci o nome dele Do que fez o gol lá O cara dá uma cabeçada O goleiro todo Nada a ver aqui, o goleiro Dá pro goleiro ter naquela bola, mano Não dava não? Fala tu, galerinha Não, pois é Não, ó Começou pelo cruzamento Que dava pra ter evitado o cruzamento Aí não joga carta não, né Filho do égua Dá pra ter evitado o cruzamento O marcador do cara que fez o gol caiu O cara do Flamengo caiu O goleiro, sei lá Ele tava no mundo da p*** cantada, mano Não fez sentido nenhum, tá ligado? Aí, pô Uma cartinha laranja não Vem uns wildezinhos Os wilde Cadê os wilde? Ah, mano Aí vem no meio Já não pega mais não Ó aí, ó, véi Porra Mas tá bom, completou O marcador também nem recuperou O que tá perdendo Recuperou, recuperou Comecei com 46 mil e pouco Banquinha pessoal, mano Eu quero pôr, mas tem que Tinha que alguém abrir live, tá ligado? Pra pôr na conta de outra pessoa Na minha conta eu não tô conseguindo Botar pra banca pessoal, véi Tá uma merda Esse mês eu tô até benzino Na banca pessoal esse mês Ah, não Eu perdi 20 mil no começo do mês, mano Perdi 10 Depois no dia eu perdi mais 10 Aí depois eu ganhei 3 Depois eu fui e ganhei mais 2 E depois eu ganhei mais 5 3, 2 Caralho, tô empatado Não, tô empatado Tô perdendo 10 mil Esse mês tô perdendo 10 mil Esse mês E o grilo sai nunca, véi Eu não sei o que eu vou fazer Com esse grilo, não Mas o cara que ajuda a gente aqui É foda Tem hora que ele não responde Ainda dá pra fazer nada Porque eu não sei mexer Nessas porra, não Ah, tá Verdade Lembrei agora Eu comprei o O coisa, pô O Ó Olha aí, mano Quase 3 wield Eu comprei o O outro cabo Será que ela falou que era o cabo? Aí eu comprei Vou aumentar essa bet Tá metendo louco Tá metendo louco Vamengão É, eu comprei o carro Isso, isso mesmo Isso mesmo, Vinícius Vou aumentar essa bet, mano Vou nem deixar rodar mais não Vou aumentar pra 105 Eu tô achando que vai pagar essa porra Nice Mano, só não trava jogo Na moral, véi Tá chatão no meio Dá pra você travar Noice Yeah Noice Esperar um dos meninos brotar Que aí a gente A gente faz aqui Uma banquinha pessoal Aí é boa Caralho, tá um frio Da desgraça, véi Deixa eu aumentar essa porra Pô, mano Tá num 25 e tá frio Trove, é brincadeira Eu cheio de uma roupa Uma roupa maior Ontem abri live ontem Só que, caralho, mano Deu uma preguiça da porra Eu tava com sono do caralho, bicho Dormi Mano, dormi muito Eu dormi muito Quer ver? A gente fez aquela live De quinta pra sexta Foi quinta pra sexta Não, de sexta pra sábado Até de madrugadão Aí eu fui pra academia Fiquei duas horas na academia Cheguei, almocei Fui dormir Eram as onze e pouco Meio dia Aí acordei Três e cinquenta Opa Boa, caralho Acordei Três e cinquenta Da tarde Aí fui cortar o cabelo Voltei, deitei Dormi Eram as sete e meia Oito horas Aí acordei Era Onze horas Eu acho Aí depois eu fui E deitei de novo Quando deu as três e pouco Eu dormi de novo Mas eu sou baiano Eu tenho um descontinho Né, minha galerinha Pá, aí tem um desconto, né Olha o WhatsApp Você mandou o vídeo já? Deixa eu ver Caralho, não pagou, viado Olha isso Que merda Ah, eu gostei desse último Que você mandou Esse pra fazer o reaction Eu vou pegar só o Do mosquitão E esse último É, vou dar mais um aumentadinho Jogar só mais cinquenta Se não ia, tchau É fuja Até que não perdeu muito, não Agora nós vamos jogar Uma cartinha E jogar a cubuca Ih, já pensou Em comprar essa cubuca aqui? Ah, porra Aí é um milhão de dólares Nós 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 Tá ao vivo? Não, no momento não, Russo Mas ele acabou Não vamos entrar ao vivo, irmão Agora nós estamos Só live gravada Vai rolar bacará hoje? Pô, se tiver banco pessoal Vai rolar, mano Pô, se a cada 10 horas Tu liga e desliga o tubo Ô, Bruno Moraes Pelo amor de Deus, velho Vem com essas ideias Pra minha live Que não sai tomar banco Filha da puta Não vem com estratégiazinha Do tigre, não Senão Senão vou ficar maluco com você Apostou contra o São Paulo? Mano, ó Repara pra você ver a desgraça Isso é que é foda Quando eu sou um cara Quando você é um cara clubista Tá ligado? Quer dizer, eu não sou clubista Que eu nem fico muito em jogo, não Mas eu fui clubista Por quê? Eu tava conversando no grupo Com os meninos Eu falei, mano O Flamengo vai ganhar Aí o Raio falou bem assim Não, o Flamengo vai perder O São Paulo ganha essa Porque o Flamengo tomou 3 Na outro jogo Eu falei, beleza Eu vou apostar 5 mil no Flamengo Falei, vou apostar 5 mil Quando eu for olhar O Flamengo tava pagando 1,90 E o São Paulo Tava pagando 4,10 Eu falei, porra, viado Eu podia apostar no São Paulo, mano Olha só Não, não tem como não Eu vou mais 30 Eu podia apostar no São Paulo, bicho? Tá começando a roubar agora E eu pensei Na hora eu pensei Apostar no São Paulo Na hora Era 20 mil que ia voltar, filho Aí eu falei, mano Na moral, não Eu não aposto contra o meu time, não Aí fui clubista nessa hora Mas eu ia ter apostado no São Paulo Era 20 mil de volta É sério, mano Juro pra vocês, mano Caralho Joga cartinha Seu Tigrinho ladrão Do caralho Joga uma cartinha Só de 250 Vai, filho Caralho Tigrinho filha da puta Tá vendo? Na hora que eu aumentei a bet A gente tomou um fundo Satanás, troca Só foi aumentar a bet Perdi 14 mil já Bora, filho Paga a cuburrinha Vai Ó Como é que pagou mesmo? Tá bom Aqui pelo menos Dá chance jogar mais um pouco aqui Agora joga uma cartinha Agora só pra dar bom Uma cartinhazinha Só pra gente ver o negócio Essa aqui é uma cartinha Pelo menos Daquele Desse aqui O verdinho Verdinho ia ser lindo É, vou ter que jogar mais um pouco Tem jeito não É o jeito, viu Minha galera É o jeito Ele vai jogar a carta Um de 500 Ô moço Quem falou que esse tigre É um jogo bom Viado Quem é o doente Que acredita Ainda tem gente Que tem estratégia Desse jogo ainda Vocês são uns Bestalhados mesmo Viu, Shady Aí joga Feed rapariga Não joga não Viado O de saquei 12k E deu pendente review Já aconteceu com você O Naliel Nunca tive Um pequeno problema Com a Sacar Nem com a Outra plataforma Vocês veem direto Eu sacando Nunca deu problema Nenhum pra mim O único problema Que deu foi agora Depois desse tanto De saque Que eu fiz Eles foi Limitar Entendeu Isso eu acho Sacanagem Limitar o saque Do cara Limitar o depósito E as paradas Porque como eu depositava Tipo Eu depositava 5 mil Perdia 10 mil Perdia 30 mil Perdia Botava 50 mil Recuperava tudo Sai ganhando 20 Esse foi Limitou pra que? Pra mim não fazer isso Entendeu? Essa foi a ideia dele Então isso eu achei Sacanagem Mas Fazer o que né? Joga uma cartinha Filho Caralho Que tigrinho Miserável Vé Olha esse tigrinho Não jogou uma carta Nem de 250 Nem de 500 Jogou Ui Vem uma coisa boa Hum Meu Deus do céu Por favor Jogo Olha o pouquinho Que vem Quando é coisa boa Véi Por favor Jogo Por favor Por favor Por favor Por favor Minha vida Por favor Minha vida Por favor Minha vida Ah Filada Puta Eu vou perder Pra um tigrinho Gordinho Rapaz De mais de 200 Quilo Porra O tigrinho Você tem que respeitar Tigrinho Você tem que respeitar O fenômeno Rapaz Porra Vai fazer uma dieta Seu filho de rapariga Você tem que fazer dieta Você tem que fazer dieta Então eu soustas Oops Boss Ain't nobody like me Still don't act like you like me Cloud 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 Real imputus Obrigado.